Deputado Freio Anastasio, qual a principal motivação para trazer as pessoas para a rua nesse dia de hoje? Bom, é a falta de... o que aconteceu, né, quando levaram Lula hoje preso para depor. Então, Lula abulicou a militância do Partido dos Trabalhadores. Os dois estamos na rua para dizer que não aceitamos golpes, estamos na defesa de Lula, na defesa do PT e na defesa do povo brasileiro.